Domingo, a temperatura vai subir. E você vai curtir os sucessos de Bochecha. O Telegrama Legal não perdoa ninguém. Charles Henrique pede a corda bela Milene favorou. E o desespero vai invadir a sua TV. Domingo Legal ao vivo, a partir das 11 da manhã, no SBT. E o desespero vai invadir a sua TV.